No Tegames, de volta! Então, gurizada, dessa vez eu vim trazer pra vocês curiosidades, novidades, spoilers, talvez, de Resident Evil 7. Então, gurizada, a Capcom tá lançando uma série no YouTube que se chama World of the Resident Evil, que é uma série que eles vão estar lançando 10 tasers, mostrando curiosidades e novidades de Resident Evil 7. Até agora foram lançados 4 desses tasers, que eu não tinha trazido ainda no canal, então eu vou trazer agora pra vocês e comentar com vocês esses 4 tasers. E logo após, depois que eles foram lançando mais, eu vou trazendo aqui pro canal também. Quem não conheceu o canal, já se inscreve aí, mete o like, ajuda muito na divulgação, então vamos pro vídeo. Então, como eu já falei, foram lançados 4 tasers até agora. No momento, foram feitos apenas aí na mansão dos Bakers. Pra quem não sabe, os Bakers são essas pessoas que estão aparecendo aí na tela aí pra vocês, essa família toda, e mais o André também, que foi raptado aí na demo, onde ele tinha jogado, da Begley Hour, do Resident Evil 7. Mas, pode estar aparecendo só a mansão aí, nesses tasers, porém, não vai ser feito o jogo, não vai ser passado apenas a mansão. Já temos informações que vai ser passada em outros locais, que eu já vou falar logo mais pra vocês o porquê que eu tenho essa certeza. E uma coisa bem intrigante que a gente vê nesses tasers, uma imagem bem, como eu posso dizer, subliminar, que aparece uma tela piscando com uma imagem aí com o rosto, que a gente não sabe ainda quem é, que eu peço pra vocês, se vocês sabem ou têm uma dica, uma sugestão de quem seja, deixe um comentário aí pra eu saber se vocês têm alguma dica que pode ser realmente a pessoa. E pra vocês que estão pensando, ah, mas isso aí não é nada, isso aí é só uma coisa que passou rápida e pode ser até o protagonista. Pode ser, cara, mas já tem até camiseta sendo feita com esse logo, esse rosto aí, misterioso, que ninguém sabe até agora, quem é. Então comentem aí se vocês sabem ou acham que sabem, sugiram aí que vocês pensam que pode ser essa pessoa misteriosa aí nesse logo. Eu ainda, ah, eu quero crer que é o Leon. Eu sei que não é, pode ser, pode não ser, mas eu creio que é o Leon, ali pelo queixo, pela boca ali, parece um pouco aí com o rosto do Leon. Mas também pode ser qualquer um personagem aí diferente, um personagem novo ou um personagem muito antigo que a gente não lembra também. Mas vamos lá, eu voto em duas pessoas, Leon e Billy Cohen, do Resident Evil Zero. Então o primeiro teaser aí é o Mysterio Seller, uma ligação misteriosa que aparece aí nesse teaser. Então vamos analisar todo esse teaser, começando com os telefonemas. Aparecem em diversos pontos dessa mansão, né, dessa casa, telefones tocando e com várias ligações e dicas que uma pessoa misteriosa, que a gente também não sabe, uma voz de uma mulher, fala com a gente, falando alguma dica, alguma mensagem meio que subliminar, que isso indica que vai ser pontos chaves aí pro jogo, que a gente vai ter que montar um puzzle aí com essas dicas que a gente vai estar recebendo dessa mulher misteriosa. E quem é essa mulher misteriosa? Então vamos para a voz dela e o que vocês vão achar dessa voz. Na hora que ele atende o telefone, a voz misteriosa fala a seguinte frase. Você realmente não deveria ter vindo aqui. Cara, nessa voz, muitas pessoas aí estão achando que é a Ada. Já deram a entender também até que poderia ser a Shiva do Resident Evil 5. Eu realmente acho que não é a Shiva. Eu elimino a Shiva, que eu acho que ela não vai mais aparecer em nenhum Resident Evil. Se aparecer vai ser um pontinho assim bem fraco. Não vai ser um papel tão importante como esse aí que vai ter vários telefonemas com a voz dessa mulher. Eu até acho que pode ser a Ada, porque ela sempre tem no Resident Evil essa aparição meio que misteriosa. Desde o Resident Evil 2, que ela aparece, desaparece, lança uma bazuca para o Leon, ela ajuda e tudo mais. E depois no Resident Evil 4, que ela também aparece diversas vezes ajudando o Leon. Então eu acredito que possa ser aí a Ada que esteja nesse telefonema sim. Outra coisa interessante é que quando o Ethan, que é o personagem principal até onde a gente sabe até agora, quando ele pega o telefone a gente vê a mão dele manchada de sangue. O que que isso pode ser, cara? Pode ser um sangue dele que ele está ferido, porque a gente sabe que ele vai aparecer aí com ferimentos no braço, que a gente já pode até ver que tem uma marca logo abaixo do pulso dele, que a gente já vai falar sobre isso também. Então esse sangue também pode ser que ele tenha se sujado a um combate corpo a corpo com um inimigo. Ou então ele ter dado um tiro no inimigo e ter espirrado sangue aí na mão dele. Tem diversas possibilidades, mas a gente já mostra que o jogo vai se parecer bem real aí. Vai ter esses resquícios de sangue no corpo do nosso jogador. E como eu disse, né? Já vemos aquele ferimento e a gente sabe também que a gente vai poder se curar e vai aparecer os ferimentos no corpo dele. Vai ter aí a Green Herb e também poções. A famosa Green Herb vai voltar, a erva verde. Então já mostrando aí na tela pra vocês a erva do Resident Evil 7 e ele também se curando aí com uma poção. Então já sabemos que vai aparecer ele se curando e vai aparecer ele com os ferimentos no corpo. Agora vamos fazer o segundo teaser, que é o Shotgun in the Box. Que é a 12, a escopeta, a espigada, chamem do que vocês quiserem, dentro do baú, dentro da caixa. O que isso significa? Vamos com calma, já vamos analisar esse teaser. Vamos começar do princípio, analisando tudo. Primeiramente, quero falar aqui sobre o local onde mostra nesse teaser. Esse local é o mesmo onde nós podemos controlar a Mia na demo Lantern, que ainda não foi disponibilizada pra gente, mas apareceu já, se eu não me engano, na TGS, pessoas jogando aí, essa demo do Lantern, que foi controlada pela Mia. E nesse mesmo local, é o mesmo local que a gente passa com a Mia. Ou seja, isso aí significa que a gente vai passar com o Ethan nesse mesmo local. Porque nesse teaser, a gente tá jogando com o Ethan, e nesse mesmo local, a gente jogou com a Mia. Então a gente pode ser que a gente passe também com o Ethan nesse local. E agora entrando aí no baú, a gente vê a Stone Estatueta. A Estatueta de Pedra, se eu não me engano é isso. Então nessa Estatueta aí, a gente também faz um puzzle lá com a Mia. Ou seja, pode ser que a gente também faça com o Ethan, ou os dois se encontram. Não sei o que vai acontecer. Mas a gente vai fazer, pelo que parece, o mesmo caminho e o mesmo puzzle com ambos. E logo de cara, nesse baú, a gente vê aí a Shotgun, a 12, a Escopeta. Que muita gente aí tava sentindo falta de armas no Resident Evil. E até agora já vimos três. Que foi o Machado, a Pistola e agora a Escopeta, a 12. Então, uma informação importante também, é que a Escopeta vai ocupar dois espaços no nosso inventário, como era aí no Resident Evil antigo, principalmente no Resident Evil 1. E mostrando essa 12 aí, eu espero também que dê pra fazer aquela coisa que eu sempre faço, sempre adoro fazer no Resident Evil quando eu tô com uma 12, que é a mira na cabeça do zumbi, ou do inimigo, né, principalmente do zumbi, e estourar aí a cabeça dele. Porque no Resident Evil, desde os primeiros, a gente consegue matar facilmente um zumbi fazendo isso, colocando a mira pra cima aí, estourando a cabeça do zumbi. Agora no Teaser 3, que é o Teaser Recorder, o Teaser Gravador. O que que isso significa? Então, nesse outro Teaser, o Recorder, é mostrado que teremos um save game. Como era previsto aí, vamos ter o save game no jogo. Porém, não vai ser o save game como era no Resident Evil antigo, que era uma máquina de escrever, agora é um gravador de tape, de fita de áudio. Aquelas fitas antigas, os tapes. Então, a gente vai poder estar aí salvando o jogo, como está mostrando aí nesse Teaser, e também já está mostrando ele salvando o jogo no Playstation 4. E agora, nessa tela aí, eu quero falar com vocês. Tem uma coisa muito interessante que a gente pode analisar. Nesse capítulo que ele salvou o jogo, vocês podem estar vendo que está escrito Main House. Main House significa casa principal. Ou seja, ele salvou o jogo nessa casa principal, ou seja, não vai ter só essa casa. Vai ter outro local para ele salvar o jogo. Vai ter outras casas. Porque como ele está num lugar que, pelo que parece, é uma fazenda gigante, uma chacra, vai ter também outras casas de empregados que normalmente tem nessas mansões, nessas fazendas de gente muito rica, que é o que, pelo que parece, essa família Baker's pela mansão que eles têm, né? E também, vocês podem ver que tem barra Escape from the House. Escapar da casa é o nome do... É o nome do... É o nome da missão, né? Por exemplo, o Main House é o local que ele está e o Escape from the House seria aí a missão dele, o capítulo dele. Então, a gente tem como missão escapar da casa dando a entender que realmente vamos fugir dessa casa. Vou mostrar mais uma imagem aí que eu encontrei na internet aí pra vocês que mostra um trailer no meio da rua, é óbvio, que mostra um local diferente que pode ser também outro local que a gente vai estar passando o jogo, que a gente vai ter que fazer alguma coisa interessante, alguma coisa importante no game. Então, é mais um local aí que a gente vai fazer coisas diferentes nesse Resident Evil 7 que não vai se passar somente na mansão. E na próxima cena, a gente vê ele desbloqueando uma porta. E logo podemos verificar uma coisa bem interessante aí no pulso esquerdo dele que ele está com o relógio que é o indicador de vida. Se eu não me engano, isso também tinha aí no Resident Evil Revelations 2 que é um indicador de vida onde vai aparecer quando ele estiver com a saúde boa, saúde ruim, saúde péssima. Então, aquilo ali já vai ser mais uma coisa que pegaram do Resident Antigo, não tão antigo, né? O último Resident Evil lançado aí, o Revelations 2. Logo abaixo, ele também aparece o ferimento, a cicatriz que ele tem. A gente não sabe do que ele tem essa cicatriz ainda. Pode ser que seja um zumbi, não sabemos porque a gente não sabe se vai ser só fantasmas. Acredito que não. Acredito que também tem aí resquícios do C-Virus que foi lá do Resident Evil 6. Então, pode ser que ainda existam zumbis e mal adicionaram também mais os fantasmas. E logo após, aparece uma sala com o telefone tocando. E temos mais uma curiosidade aí. O baú está logo atrás para estar armazenando os itens. Ou seja, pode ser que isso aí seja a safe room. Pode ser que sempre quando você tenha um telefone tocando, pode ser que seja uma safe room, uma sala segura, uma sala onde vocês vão salvar o jogo, vocês vão falar com uma pessoa misteriosa até o momento que vai te dar dicas do jogo e também vai ter o gravador para vocês estarem salvando o jogo. E também aí naquela sala que a gente entra, a gente vê uma sala que parece aí o corredor onde foi mostrado no trailer da TGS 2016 agora, ou um trailer que se chama o Tape 2 The Bakers, que seria o trailer onde aparece o Jack Baker destruindo a parede e indo pegar o nosso aí protagonista Ethan. E agora vamos para o último chaser lançado que é o Stock Up, que agora vemos mais uma arma que é uma arma branca, mais uma arma que vai ser muito bem utilizada como foi bem utilizada no Resident Evil 4, 5 e um pouco também aí no 6 que é o canivete. Tá certo que eu tinha a mate nesses outros Resident Evil era uma faca, mas agora de fato vai ser um canivete como a gente vê aí nesse teaser. Então esse canivete agora vai servir para muitas coisas, não somente destruir caixas, mas também como aí a gente vê nesse teaser que ele está cortando uma fita para abrir uma outra caixa. A gente vai ter muita interação com esse canivete, não sei se a gente vai poder usar se vai ser uma boa arma para a gente usar contra os inimigos, não sei se vai ser uma arma muito forte, mas pelo menos para fazer abertura de caixas, de fitas e outras coisas aí, vai ser bem útil porque a gente vai economizar balas e vamos estar tendo mais uma interação, uma coisa mais real aí, uma coisa que vai lembrar os Resident Evil antigos também. Isso aí também lembra o Resident Evil 1 onde a gente entra lá numa porta que a gente tem que cortar umas teias de aranha que estão na porta que é somente com a faca que a gente corta. Então, isso daí vai lembrar bastante os antigos também lá desde o primeiro. Ou seja, cara, a Capcom está acertando nesse Resident Evil 7. A gente falou muito mal no início porque a gente já estava achando que ia ser um Outlast, um Silent Hill, uma mistura dos dois, mas não, cara, está sendo realmente um Resident Evil 7. A Capcom tinha apenas guardado essas surpresas e está lançando agora nessa série The World of the Resident Evil. Então, eu vou estar mostrando aí pra vocês sempre todas as novidades, todos esses stages que estão sendo lançados no Resident Evil 7. Então, se você não conheceu o canal, se inscrevam aí pra não perder nada, 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 gurizada. Beleza? E agora eu vou mandar uns salves aí pro pessoal do Facebook que curtiu o post. Eu falei que ia mandar pros 10 primeiros, mas porque eu achei que ia ser muito pouca gente que ia curtir que eu acabei de postar esse post aí no Facebook pro pessoal curtir e eu já fazer o vídeo. Mas teve bastante gente até aí curtindo. Então, salve pra todo mundo aí, gurizada. Salve aí, então, Pedro Felipe, Alex Mendes, Clebson Cabinho, Rafael Zidoro, Júnior Colombo, Caio Paim, Matheus Douglas, Marcelo Lima, Johnny Marlos, Siqueira, Rodrigo Araújo, Anderson Macedo, Francisco Lopes, Jerry Taís e Luiz Rodrigues, Luciano Sousa Romão, antigo parceiro do canal, tamo junto, mano. fundador aí, Luciano, junto comigo. Valeu, mano. Muito obrigado pela força. Robson Fogaça, Ana Quinteiros, Bruno Bento, Christian Borges, André Inogue, Vinicius Macedo, Macebão aí, parceiro do canal. Passei no canal dele também, lá, o Macebão tá aí nos parceiros do canal. Tamo junto, mano. Gabriel Oliveira, Eduardo Sheines, Júnior Ambrosio, Gustavo Lúmer, Rafael Santana da Silva, Lucas Silvio da Silva, Lucas Emanuel, Jefferson Matheus, Anderson Hartman, Marlon Freitas, Matheus Ricardo, Reimer, Giovanni Costa, Gisele Mania, Lucas Luan e minha namorada, Paula Galvão. Salve, salve pra todos vocês, gurizada. E também um salve especial aí, pra namorada do meu amigo Giovanni Costa, que ele pediu pra eu mandar esse salve pra ela, a Isabelle Halucci. Um salve aí, Isabelle Halucci. E também isso aí, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. E falou! Deixem um gostei aí no vídeo, pra ajudar na divulgação, e também se inscrevam no canal, se não estão inscritos ainda, e ativem as notificações pelo celular, clicando no sininho ali, pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Se estão pelo computador, cliquem em inscrever-se, e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações de salvar. Valeu! E aí